Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, canal Mensando no YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, já repara que eu tô com essa voz aí, meio anasalada. Não é somente porque meu nariz é muito grande que eu tô com essa voz, mas eu tô bastante gripado, velho. Voltei de viagem muito gripado. Tá complicado, mas eu não posso deixar o canal sem vídeo, velho. Então, deixa o like pra apoiar aí, velho. Eu tô aqui passando muito mal, mas vamos fazer esse vídeo. É, e eu tive uma ideia bem legal. Nos últimos dias eu encontrei aí com alguns inscritos, eu consegui conversar aí pelo Instagram, pelas mensagens do Facebook com alguns inscritos. E aí eu reparei que a maioria de vocês ainda não tá na Arena Lendária, que é a arena mais alta aí do jogo que o pessoal, todo mundo quer chegar, pra depois começar aí desafiante, mestre, etc. Como eu acho que, então, dicas pra chegar na Arena Lendária sejam uma das principais coisas que vocês vão procurar aí no YouTube, vão gostar de assistir, e eu vou fazer isso, velho. Já tinha começado a fazer isso muito tempo atrás, com essa conta iniciante que eu vou mostrar pra vocês, mas eu espero que vocês curtam essa espécie de série que eu vou fazer. Vamos conversar sobre isso melhor quando eu entrar no jogo. Deixa o like já logo no início, se você apoia essa ideia. Manda um comentário aí com uma ideia de nome pra essa série, alguma coisa assim, velho. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você se inscrever e tiver com dúvidas aí pra subir na Arena Lendária, você vai receber os vídeos tudo certinho. Marca a notificação, o sininho aí do YouTube, e tamo junto, bora entrar no jogo. Galera, a minha conta iniciante é essa, é nível 8, e ela tá agora na Arena da Selva, nível 9, que é acima de 2.600. O meu recorde já foi acima de 3.000, acima da Montanha do Porco. Eu tô com 2.950 agora, e é o seguinte, a gente tem que chegar em 3.800, na Arena Lendária. E esse que é o objetivo dessa série. O problema é, as cartas, eu vou evoluí-las aos poucos, velho. Eu tenho até 51.000 de ouro, que é bastante ouro que eu tô juntando aqui. Nessa conta, eu não compro gemas, então, todas as lendárias que eu tenho aqui, no caso, Mineiro, Cemitério e Lava Round, eu ganhei na sorte. E o Arqueiro Mágico, eu ganhei fazendo o desafio do Arqueiro Mágico. Até tem vídeo no canal aí sobre isso. O que a gente vai tentar fazer junto, velho, nessa série, é descobrir quais são as melhores cartas pra investir seu tão suado ouro aí no início do jogo, e que decks que funcionam melhor, velho. Não vou mentir pra vocês, que eu usei as lendárias muito pra subir até 3.000. O Arqueiro Mágico, o Mineiro funcionou bem, deck de Corredor aí funciona muito bem, e é esse deck que a gente vai dar largada na série, beleza? Corredor, Golem de Gelo, Espírito de Gelo, Mosqueteira, uma Torre Inferno, porque os caras sempre vão ter tropas com muita vida, muito fortes, comparado ao seu nível, se você tentar subir pra Lenda Lendária no nível 8 ou no nível 9. Vamos puxar a primeira batalha, velho? Nossa, eu tô passando mal demais, tô muito gripado, meu nariz tá... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Olha só, já tô nível 8 contra nível 9, a gente tem que ser muito esperto, porque se a gente errar alguma coisa aqui, qualquer tipo de coisa nessa batalha pode ser fatal, velho. Então ali, ó, a gente já defendeu bem, tranquilo. A gente tem um contra-ataque muito poderoso pra poder fazer agora, mesmo o cara sendo nível 9. Vou tentar fazer com Corredor e Esqueletos. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha só, ele jogou o Esqueleto dele, eu tentei zapear até zapear bem, talvez a gente consiga dois hits, um hit apenas. Vacilo. Mago Elétrico, a gente pode segurar com o Golem de Gelo, junto com a Mosqueteira. E a gente já ciclou o Corredor, não sei se você reparou isso. Se a gente colocar aqui o Corredor, a gente vai dar um dano ali. Nossa, o Mago acertou bem na hora certa ali, velho. Corredor vai dar um hit, agora acho que ele vai dar dois hits. Beleza. Esse deck cicla muito rápido, seu objetivo é fazer isso. Só Espírito de Gelo, ou então Esqueletos, e já cicla o deck. A gente conseguiu, olha só, quase que a gente não mata os Espíritos de Fogo com o Espírito de Gelo. Então você vai ciclar o seu deck o mais rápido possível. Vou ter que descer a Turra Inferna aqui agora, porque eu não tinha nada, e eu já ciclei ali os Esqueletos, aproveitei para ciclar os Esqueletos. Ele zapiou, mandou muito mal, velho, não faria isso. De boa. Já que ele gastou o zap, olha o que eu vou fazer. Se eu colocar isso com o Corredor, e ele colocar os Esqueletos dele, os Esqueletos dele vão matar o meu Golem de Gelo e vão morrer provavelmente, a não ser que o nível seja muito diferente. Mas olha lá, um, tentar zapiar, nossa, ainda eu tenho tempo de zapiar, mas beleza. O zap, pessoal, eu estou usando contra esse cara para matar aqueles Esqueletos, ele não tem nada que afeta muito. Mega Servo, para tomar o dano daquele Mago. Quando você é nível mais baixo, você não pode ficar tomando dano na Turre, porque a tropa dos caras vão ser sempre muito fortes, e você vai acabar perdendo, velho. Spark. Colocar... Nossa Senhora. Calma, calma, segura esse Spark dele. Olha Spark, olha Spark como que está forte, velho. Cara, Spark é complicado, mas a gente defendeu bem. Vamos lá de novo com o Corredor. Ele deve colocar Príncipe das Trevas, sabia? Vou dar um predict de zap ali. Dei um predict de zap nos morcegos dele, que foi bom. A gente conseguiu um hit do Corredor. Cara, aqui eu só ciclei mesmo Espírito de Gelo. Tranquilo. Conseguimos defender bem. Colocar Esqueletos vindo aqui de trás. Mega Servo vindo aqui de trás. Lá vem o Spark dele. Ele zapiou bem zapiado ali. Defendemos a Spark também agora com o Golem de Gelo, e vamos de Contra-ataque. Contra-ataque, Mosqueteira e Corredor com o Zap na mão para já zapiar ali. Sabia que ele ia jogar aquilo. Já tinha zapiado antes, mais um hit. Dois hits. Cara, é bem difícil ganhar de pessoas que é nível mais alto que você. Cartas muito mais fortes. Não estou falando de um nível de força, de dois níveis de força que a gente encontra às vezes na Arena Lendária, mas aqui é absurdo. São três, quatro níveis mais fortes que as suas cartas. Dois segundos. Vamos para cima lá então. Corredor ali. Nossa, ele vai batendo. Nossa, velho. Vacilei. Errei pela primeira vez no jogo. Eu errei feio ali. O cara vai ficar tentando defender de qualquer jeito, eu acho agora. Vamos ver o que a gente faz. Espírito de Gelo. Golem de Gelo. Cadê meu corredor que não cicla, velho? 38 segundos. Não é possível que a gente não vai ganhar, velho. Não é possível que ele vai dar essa pressão para cima da gente. Olha só, velho. Olha só. A gente quase levou a torre dele no final ali que está ficando difícil. 27 segundos. Cara, vou ter que tentar colocar aqui o corredor ali. Vou ter que arriscar. Zapei a Spark dele. Zapei uns esqueletos. Cara, não consigo, velho. É. Agora eu vou ter que ficar defendendo aqui esses 10 segundos. Vocês podem ver que se vocês querem subir 9 segundos, 8... Nossa, vou perder. Não é possível. Zape, 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 zape. Zape, zape, zape. Não. Galera, sem lógica, velho. Sem lógica. No final, no dobro de elixir ali, o cara começou a espamar a carta na ponte e eu perdi. Eu vacilei. Dava para ter segurado o empate. Para ter ganhado, não dava. Porque no final ele percebeu como defender meu corredor. E aí, eu não tinha levado a torre dele e eu não tinha feito isso. Mas essa série, eu quero muito que essa série seja algo de verdade, velho. Então eu não vou ficar postando só vitória só quando eu subir troféu. Eu quero postar quando eu cair troféu e afundar, que foi o caso agora. Vamos jogar outra? Vamos jogar outra que talvez a gente consiga uma vitória. Pegamos outro cara nível 9 e eu estou... Ah, uma coisa. Eu vou tentar subir sem carta lendária, velho. Pode ser que demore muito, demore mais, mas eu vou tentar subir sem carta lendária, velho. Então, vamos assim. Se começar a ficar muito difícil, se eu coloco um mineiro, um mago de gelo, uma princesa, umas cartas que vocês sempre têm aí. Olha só. Eu fiz ele jogar o príncipe daquele lado e do outro lado eu vou jogar o corredor, velho. Zapear lá em cima. Beleza. Ai, velho. Quase que eu zapei. Vai, espírito de gelo. De boa, espírito de gelo ali. Vou colocar a torre inferno aqui. Ele congelou. Ali em cima, eu demorei para zapear e eu não sabia que ele tinha um exército de esqueletos, mas agora que eu já sei... Ah, velho. O príncipe está muito apelão, velho. O príncipe está muito apelão. Galera, essa série serve para vocês me darem dicas de decks e eu repassar para vocês também, velho. Então, mandem aí deck de príncipe que eu sei que funciona muito bem. Vou colocar ali, ó. Olha só esse contra-ataque. Nossa, todo mundo está usando mago. Parece que mago é uma carta forte aqui no início, velho. O que vocês acham? Quem está aí no início há mais tempo, me ajuda aí porque tem muito tempo que eu não jogo nessa arena mais baixa, velho. Tá, vamos segurar agora. Aquele príncipe. Será que ele vai congelar? Agora eu sei que ele tem os esqueletos. Eu vou dar cá por esse lado mesmo. Eu sei que ele tem os esqueletos. Coloca aí. Tá, zapeia ali. O corredor vai dar uma porrada. Mais uma. Beleza. Já conseguimos empatar a partida praticamente. É só deixar ele sem o príncipe na mão e sem o mago também seria bom. E aí a gente coloca zape nos esqueletos. Essa é a ideia. Ele tem gelo agora. Então eu tenho que jogar duas defesas ali. Vou colocar aqui, ó. Exército dos esqueletos. Aqui é exército dos esqueletos. Ele colocou bruxa. Ele vai ter agora o príncipe. O mago vai vir provavelmente também. Espírito de gelo aqui. Vou zapear os esqueletos. Coloco o torre inferno aqui em cima. Cara, ele gastou muitas cartas. Ele gastou muitas cartas. Agora é a hora de a gente fazer um push. Vamos lá, velho. Como é que a gente vai fazer? Ele colocou bruxa. Eu vou zapear os esqueletos da bruxa dele e o corredor dá mais um hit. Mais um, mais um. Nossa, corredor. Quase, velho. Quase. Mosqueteiro aqui. Vamos ver o que ele vai colocar agora. Talvez um balão. Eu acho que ele vai colocar um balão agora. Sabia. Se a gente colocar ele aqui em cima, ó. Górem de gelo ali para tomar o dano daquele espírito de gelo. Ele congelou bem, hein? Congelou bem congelado. Mas o contra-ataque vai ser nosso, hein? Olha o contra-ataque. Nossa, olha a bomba do balão ali. Como que vai destruir minhas tropas? Vamos lá. Corredor agora. Colocou esqueletos. Eu vou zapear. Beleza. Zapeei o corredor. Vai bater lá várias vezes. Vamos distrair esse príncipe dele para o outro lado lá. Não importa o que ele vai fazer. Então o príncipe não bate aqui não, hein? Beleza. Mais um corredor lá em cima. Só se ele tiver esqueletos de novo. Vou zapear aqui. Vai, corredor. Um hit. Beleza, mais um hit do corredor. A gente pode finalizar até no zap essa partida, velho. Vamos tentar finalizar no corredor que é melhor. Colocar a torre inferna aqui em cima. Beleza. 28 segundos. A gente tem 28 segundos para levar, velho. Tentar segurar aqui tudo que ele tem. E agora é a hora. Corredor para finalizar, galera. Vai, corredor. A gente vai colocar esqueletos. Não! Não, mano. Não coloque isso, não. Ai, velho. A pila em cima desesperei. Velho do céu. Duas partidas muito tensas, mano. 5, 4. Cara, vou até ter o zap de novo. Nossa, velho. Ele segurou muito bem, galera. Tá difícil esse nível de cartas mais baixo. Essas são as únicas cartas que eu tenho upada no jogo. Então, uma derrota e um empate foi tudo que eu consegui fazer hoje. Mandem ideias de decks aí. É muito importante isso para eu tentar melhorar a série para vocês. Mandem ideias de nome para a série também. Rumo a lendária. Eu acho que é muito simples. Estou pensando em fazer uns 10 vídeos dessa minissérie e colocar uma playlist no canal para facilitar para vocês que são iniciantes. E é nóis. Valeu? Vou dar uma descansada agora para tentar melhorar aí e gravar vídeos melhores para vocês que eu estou aqui passando mal. E é nóis. Valeu? Tamo junto. Fui! Fui! Fui!